Parabéns para você, para a festa! A festa foi realizada no dia 31 de outubro na sede da Associação dos Servidores Municipais da Prefeitura de Erestim. Mais de 300 colaboradores participaram do evento. Um jantar e um sorteio de presentes foram agradecimento aos servidores pelo trabalho realizado diariamente em prol da comunidade de Erestim. Para mim é muito importante essa homenagem que eu recebi hoje dos colegas. Eu estou emocionada e é muito bom. 34 anos de prefeitura. Eu disse que eu saio assim com chave de ouro, com essa festa do dia do servidor e a homenagem que eu recebi hoje. Muito lindo. Para mim é de grande valia e reconhecimento da prefeitura como servidora o bom retorno de nós funcionários. Isso é muito bom para todos os funcionários que acabam se conhecendo. Tem alguns que a gente já não via fazia muito tempo e é muito bom relembrar e encontrar os velhos amigos, né? É uma grande festa! Com certeza! A gente sai tipo de alma lavada de encontrar amigos e festejar junto com todos. Uma festa dessa representa para nós funcionários uma coisa muito legal, uma coisa boa. É uma integração de pessoas. O que nós precisamos muito disso é uma integração do pessoal, sabe? E é legal porque você conhece vários funcionários de outros setores. Para nós é importante porque ser funcionário não da prefeitura, do município, isso é muito especial porque nós temos que fazer, não pela prefeitura, sim pelo município. Porque nós temos que trabalhar e engrandecer a nossa cidade e é isso que nós precisamos fazer. O que nós temos que trabalhar e engrandecer a nossa cidade e é isso que nós precisamos fazer. O que nós temos que trabalhar e engrandecer a nossa cidade e é isso que nós precisamos fazer. Música Música Música